Música Primeiro dia de lençóis Oh, filmei, cara Filmei, cara Dia de lençóis, 15.3 km rodamos Infelizmente aconteceu um incidente E tem um capotado ali, ó, destombando Mas é assim mesmo, vida que segue Música Fez a travessia de balsa da expedição Ali tem outros carrinhos, ó Atravessaram Chico Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau De novo Tchau